Mano, e eu que atropelei duas crianças e descobrimos uma coisa muito inesperada, rapaziada Ai, que isso? Nossa, foi mal, criança Oxi, de novo essa menina, foi mal, desculpa Que saco, tão cego, tão cego Tá velho Que isso, mano É, ó Que isso, mano Ô, Nath, tá na humildade, perguntando se tá bem, se quiser não apaga o tratamento Mas também que vocês estão no meio da rua Não, a gente tá no meio da rua Que isso, mano Ô, Nath, tá na humildade, se quiser não apaga o tratamento Vocês vamos levar vocês lá no médico, pode ser? Não, mas, amor Mas eles estão ali no meio da rua sozinhos Tem pai, mãe É, então, cadê o pai de vocês? Gente, tava conversando, a gente não viu que vocês vêm passar Ué, vai levar a gente no hospital Vamos lá, vamos levar eles lá Eu não tenho um pai que me atropelha Não, 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 eu não tava falando isso Não, mas os pais de vocês é desnaturado De deixar vocês sozinhos A gente não tem pais Ô, louco Vocês não têm pai, não? Não Não E aí, vocês ficam andando sozinhos na rua? Sim, a gente tava fazendo um negócio aqui pro Instagram Aí aconteceu isso A gente tava tirando foto do Daniel Eu não tenho pai, nem mãe, pô Não, pode ficar tranquilo, não vai cuidar de vocês Daniel, alguém rir dizendo que eu vou dar uma mágica assim, pô Vai cuidar de nós como? Quero saber E aí, amor? Relaxa, relaxa Você vai cuidar da gente? Vamos levar vocês primeiro no hospital, depois a gente vê Vai ver o quê? Você vai cuidar da gente? Tem que cuidar agora Então, se você falar que a gente fica bonzinho com vocês Promete? Sim Se você falar que vai cuidar da gente Não vou evitar vocês mais nunca, mais nunca Ah, porque da última vez eu fiquei dormindo Da última vez eu dormi Mas vai brincando Eu sou legal Tá tranquilo então, fechou E você vai cuidar da gente? E aí, amor? O que você acha? Só tá confinado Que isso?